Música Amada irmã, a paz do Senhor a você que acompanha o nosso quadro Mulher Cristão hoje. É muito bom estarmos juntas novamente. E minha querida, algo para nós meditarmos juntas. É certo que o trabalho faz parte da nossa vida. Trabalhamos e há momentos em que temos jornadas duplas, até triplas, pois temos atividades seculares também em nossa casa e na igreja. E quase não temos tempo para descanso. Nos finais de semana ou quando temos férias do trabalho, a nossa casa continua funcionando como sempre, a todo vapor. E quando os filhos entram em férias, aí você descansa? Ou o movimento em casa aumenta? Quantas vezes você olha no relógio para ver se está no horário e se dará tempo para tudo que tem que ser feito? Esse nosso estilo de vida, dia após dia, pode ser muito estressante. Traz cansaço físico, cansaço emocional e cansaço mental. Até nos levando a ter alterado o nosso humor. Alterando o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta. Muitas vezes quem mais é afetado são os da nossa família. Impaciência, irritação, mau humor. Enfim, não estamos em nosso estado de espírito normal. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama. Mesmo quando estão dormindo. Está registrado no Salmo 127, o verso 2. Precisamos ter o hábito de descansar. Precisamos ter uma filosofia de vida. E uma visão de vida que diga, eu não tenho todas as respostas e todos os poderes. Mas tudo bem, Deus tem. Ele é capaz de fazer mais coisas enquanto eu estou dormindo do que eu sou capaz de fazer enquanto estou acordada. Então, vou sim fazer o meu melhor. E descansar no fato que Deus fará a parte dele. Deus fará a parte dele. Ele, minha amada irmã, tem o controle. Ele está ao seu lado. Em última análise, é claro, Deus quer que tenhamos descanso em nossas almas. Não apenas em nossos corpos. Mas os dois estão muito conectados. E é mais difícil descansar o seu interior quando você está cansada fisicamente. Não descansando bem o lado de fora. Como estará descansado o lado de dentro? É mais fácil lidar com as pressões externas e os problemas quando a sua alma está saudável e despreocupada. Descanso não é que você não terá problemas. Descanso não é ausência de problemas. É a presença de Jesus. A presença de Jesus nos trazendo descanso para as nossas almas. Ele é a nossa única fonte de descanso verdadeiro. Ele disse aos seus seguidores, Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Está em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 29. Amada irmã, pense nisso. O cuidado que você pode ter com o seu físico, buscar descanso, momentos agradáveis, de relaxamento, sim. Mas, principalmente, momentos onde você possa descansar a sua alma e o seu coração. Nunca se esquecendo, o Senhor quer que descansemos nele. Que coloquemos nele as nossas preocupações, as nossas situações de problemas, e descansemos nele. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida e sobre a sua casa. Que Deus abençoe em tudo. Minha querida, tem sido ótimo nos comunicarmos. Agradeço muito ao carinho das mensagens. E o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. 11 9 9569 3720 E o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. E o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. E o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. E o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. E o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. E o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. E o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. E o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. A CIDADE NO BRASIL